Vamos conhecer agora um pouquinho da cervejaria Forenburger, uma das mais tradicionais do estado de Vorarlberg, na Áustria. A cervejaria Forenburger tem seu início no ano de 1881, quando seu fundador comprou um antigo parque de águas termais. Junto com ele também adquiriu o direito de usufruir da fonte de água, o que foi muito importante já que a água é um dos principais elementos da cerveja. A fábrica produz mais de 18 milhões de litros por ano, os quais são consumidos principalmente no estado de Vorarlberg. Ela também é vendida para o estado do Tirol, para a Suíça e para Liechtenstein. A cervejaria Forenburger respeita rigorosamente a lei de pureza alemã, que é o Deutsches Reinheitsgebur. Um decreto criado em 1516 pelo então rei da Bavária, instituindo que a produção de cerveja deveria levar apenas os ingredientes água, malte da cevada e o lúpulo. Posteriormente foi adicionado também a levedura de cerveja. Um fato curioso em relação ao seu logotipo, um unicórnio, que também está no brasão da cidade, Bludens, onde fica a fábrica, é que em 1260, quando a cidade foi fundada, por ali ainda perambulavam essa espécie de animal. Espero que tenham gostado, até a próxima!